... uma medida para suspender a execução provisória, paralisadas entre as infusões prematuras, até que se julgassem os recursos especiais e extraordinários, ainda pendentes de julgamento. O ministro Ayres Brito, a pedido da presidente Marta da FUNAI, juntamente com a subprocuradora de uma lei pública, Débora Duprá, concedeu uma medida que se chama contra-cautela, suspendendo a eficácia daquela medida que nós tínhamos conseguido no Tribunal Regional. Nós ingressamos com recurso de agravo regimental e pedimos a reconsideração ao ministro Ayres Brito. O ministro Ayres Brito se aposentou agora na semana passada e o processo ontem foi redistribuído ao ministro Levan López. Quer dizer, ainda se encontra pendente de apreciação esse pedido de reconsideração. O que eu preciso agradecer às autoridades presentes é que esse caso é um caso diferente da representante da AGU aqui. Os próprios chavantes ingressaram aos autos com um recruto extraordinário, alegando que a área demarcada pela FUNAI nunca em tempos remotos teria sido ocupada de leitiria. Por serão os autos, um mapa cartográfico, que estão na mão de todos, aonde se explica que as aldeias, 12 antigas aldeias, os quatro antigos cemitérios chavantes, se encontram a 150 quilômetros daqui. É verdade! A FUNAI, em comum com o INCRA, deslocou a demarcação por remanescentes da fazenda suiá por conveniência inaceitável, por conta de que as áreas ocupadas em tempo remoto pelos chavantes foram desapropriadas pelo INCRA. A pedido do Pedro Casadaglia, comprovadamente documentado, por documentos da FUNAI, a área foi deslocada para esse local. O Cristo Pedro deu uma entrevista essa semana passada a um jornal da região, em que demonstro claramente, com provas, inclusive de Antropólia e da FUNAI, que quem intercedeu para o deslocamento da área, para esse local, foi o Pedro Casadaglia. O Pedro Casadaglia, na época, pediu, a ministra fez uma carta, juntamente com vários vereadores, que foi ao CIMI, que pediu o deslocamento. Quem desiste é Antropólia da FUNAI, quem desiste são os vereadores da época, quem desiste são os índios de presente, que acompanharam a demarcação e que estão novos. O bispo é meu amigo há mais de 30 anos. Não estou aqui, na época, talvez seria a melhor opção. Essa melhor opção da época se tornou a pior agora, porque aqui tem pessoas inocentes que entraram aqui e adquiriram a propriedade, compraram como outros qualquer. Aqui não tem poceiro. O seu Paulo, o marido da marca, vem a imprensa toda e tem um descaramento, a disfarça-fez, que dizem que aqui tem 204 pessoas na área, o irresponsável, o buraco. Alguém é pobre, diz que a FUNAI é uma desgraça, não é não. A FUNAI é uma quadrilha, uma quadrilha. Que falsifica, que há motivos, que induz a violência, e isso dá tudo provado nos autos. Se o Ministério Público se faz de cego, prevaricando em sua função, é uma vergonha para o país. Qualquer lugar do mundo é a especularidade do FUNAI dos papos. O Ministério Público deveria ser o primeiro a promover a desintrusão após o trânsito e o gato da sentença. E não agora. E eu pergunto, e aí?